Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente like com seu pinguim Daqui a pouco o pinguim vai ter canal galera, mas like fala se a galera gosta de buildar o que eles tem que fazer aqui no vídeo Dá um like pra ajudar aí né, então galera deixa aquele gostei pra ajudar e o tema de hoje envolve sangue e dentes afiados mano Caninos, caninos Pingu, tá pronto? Vamos likeinha, então vai galera likeinha, vamos lá Mano, eu vou fazer Edward Collins Ah não, sai daqui Crepúsculo mano, sai daqui Eu vou fazer Edward Collins Sério que você vai fazer ele brilhando escuro? Não, não, é brincadeira né Ó, então eu vou fazer aquele, o básico que a gente sempre faz, eu vou fazer um rostinho aqui galudo Aqui ó Aqui ó, já colocar de noite né, porque vampiro, que é vampiro Não likeinha, não Ó, eu não vou fazer dente, eu não vou fazer dente porque o negócio aqui não tá pra hoje Então o que eu vou fazer? Eu não sei como que eu vou fazer um vampiro, Pock Por quê? Não sei Pock Aí galera, ó a boquinha dele, sujinha de sangue Então o que a gente faz? Agora ele tem que ter o rostinho comprido Ele tem que ter o rostinho comprido Tem que ser comprido? Não, o meu Ah tá O seu eu não sei, Fia, faz como você querer Urra Uuuuh Nossa senhora Que ousada Eu falei que ele ia de propósito, tá? Então galera, não venha me cornetar, tá bom? Não venha me cornetar A entrada ali ó, a entrada Ele tem entrada Vou colocar aqui ó, já pegar e fazer o olho dele Porque eu já tô acabando né, cê sabe? Sério? Sim Mentira mano, cê é cheater, cê é hacker Não, tá acabando já. Agora, galera, pra gente fazer o olho no mesmo nível, é só a gente fazer assim, ó. Entendeu? Aí a gente vem aqui, quebra esse, deixa dois aqui. Olha lá! Fiz um zóio! Não, não, peraí, tem que olhar mais... Aqui, 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 aqui... Agora fiz um zóio. Aqui... Aí aqui, aqui... Aí a gente vai fazer sabe o quê? O quê? O topetinho dele. Ah, eu tô nessa parte, mano! Sai fora, copiona! Ah! Eu copiona! Agora aqui, galera, como não dá tempo, eu só vou fazer o bagulho dele aqui, ó. Nossa, já é tudo isso aí? Hã? Nossa, já vai dar o tempo. É porque se eu for fazer o corpo dele, Laiquinha, eu acho que eu vou me embaralhar e vou mexendo... Eu acho que não, acho que você deve tentar fazer o corpo. Na verdade, eu nem tô fazendo o corpo também, então... Então, não vem cornetar o que você não tá fazendo, tá? Eu também não tô fazendo o corpo, filhão! Filhão, olha só essa menina, mano! Tá vendo? Gente, audácia, agora a gente pinta. Agora a parte mais emocionante é pintar. É mesmo? É, ué! Que laiquinha! Ah! Eu não sei como que eu vou fazer, tipo... A boquinha, sabe? A boquinha? Eu já fiz, eu já fiz. Eu tenho que arrumar aqui, ó, o penteado. Tenho que arrumar essa parte do penteado. Aí! Agora... Olha! Meu bonequinho tá chavoso, laiquinha. Tá chavoso? Tá chavosinho, meu vampiro, ó lá, ó. E agora, gente? O meu... Eu não sei se tá chavoso. Aqui, ó, ó. Deixa eu... Eu tenho que colocar a pele. Tô colocando a pele nele, porque ele tava despelado. Ai, ai. Eu tô em busca do Legendary. Eu não sei se tá bom aqui, viu? Laiquinha, promete da Legendary pra mim? Não, né? Prometa. Só se valeu a pena, Laiquinha. Promete pra mim, vai. Prometo, prometo. Porque eu quero ganhar por... Por... Honra ao mérito. Ah, é? Vai ganhar assim, hein? Ah, meu vampirinho! Olha lá! Ele tá lindo, tá bonito, tá gostoso. Tá cheiroso, tá bacana, tá legal. Agora, peraí, eu vou fazer... Peraí, agora eu troco o chão. Troquei o chão, isso. O meu, ele tá... Tá cheirosão, ó. Agora, de noite é como? É 12 AM? Isso! Eu coloquei 0 AM, eu acho, não sei. Agora, Storm! Deixa eu pegar aqui, ó. Colocar isso aqui nele, ó. Vou colocar uma luz aqui. Pra ele ficar... Top, né? Tem que ficar top. Laiquinha, eu tô colocando luzes também. Para de me imitar, Laiquinha. Eu não tô imitando ninguém. É carpete que escreve? É. Carpete. Ó, a gente tem que... Uh, já sei. Você sabe o que eu tô fazendo, né? Coloca a luz, galera. E tampa com o carpete pra ficar aquela iluminação, né? Que ninguém sabe onde tá. Olha lá. Caraca, Laiquinha. Eu amei. Não, 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 não. Aqui, ó. 1x1 Jazz Ghost, galera. Posta lá no Twitter do Jazz, 1x1 da Jazz Ghost. 1x1. Dá Laiquinha, eu já vou ganhar. Ah, é? Já, Laiquinha, lá. Os dois builds dos galudos não tá a nossa altura. Mentira, galera. Tá bom, né? A gente tá ruim. A gente tá mal. Vamos ver. 15 segundos, Laiquinha. Ó, deixa eu ver só mais uma coisinha. É. Acho que já tá bom. O meu não tá tão bom assim, viu? O meu tá muito top, mano. O meu tem um topete ali, um bigodinho, né? Bigodinho. Fala bigodinho. Bigodinho. Caraca. Tem que não é vampiro não, Laiquinha? Não. Eu vou dar um ok porque a construção ficou bonitinha, mas isso tá longe de ser vampiro. Sim. Tá? Vamos dar um ok aqui. Não tem nem dente, mano. Olha lá. Por favor. Caraca. Por favor. Seu vampiro é o Elvis Presley? É, você viu? Você é louco, Cachoeira. Tá vendo, Joia? Tá bonitinho, tá bonitinho, Joia. Tá bonitinho, não tá tão feio, não. Por favor, alguém me explica. Cara, parece um pouquinho. Acho que, tipo, vou dar um okzinho aqui. Um pouquinho. Eu não tô vendo nenhum vampiro. Cadê? Olha o meu. Ah, da Legendary, né? Ah, vem com o pai. Legendary, né? Ah lá, vem com o pai, mano. Legendary. Legendary. Ó, ó. Mamma mia. Não ganhei, não. Olha, esse ficou legal, mano. Vou dar um good. Vou dar um good. Vou dar um good. Porque faltou os dentes. Vou dar um good. Faltou as dentaduras, as dentaduras. As dentaduras. Mas como... Esse é epic, aqueles... Esse... Que que é isso, mano? Não entendi. Esse é pupão, mano. Esse é pupão. É, tem a cabeça do Iter aqui, mas... Não. Não, não. Sei lá. Olha! Ah, que bonitinho! Eu dei um epic, mano. Valeu. Valeu a pena, né? Vou dar um epic também. Valeu. Valeu a pena. Olha, bonitinho. Vai chover. Oi? O que? Ah, que bonitinho. Parece aqueles desenhos kawaii. Não, like. Eu não gostei. Essa aqui me lembrou a Mooncase. Verdade, né, mano? Olha quem ganhou! E segundo! Eu falei! Terceiro! Que droga! Eu ganhei da like, mano! Droga! Like. Beijo. Beijo pra você. Beijo. Beijo. Mas, galera, se vocês gostaram desse buildão da galera, faça o seguinte, deixe o seu gostei aqui embaixo pra apoiar, porque essa semana tá tendo birr todos os dias, como vocês pediram. Então, um forte abraço para o pó. Falou! Falou! Tchau!